Não, eu não posso lembrar que te amei, não, eu preciso esquecer que sofri, falta de conta que o tempo passou e que tudo entre nós terminou e que a vida não continuou para mais fortes caminhões talvez nos vejamos depois vida comprida a estrada, alongada parto à procura de alguém ou à procura de nada voando, caminhando, sem saber onde chegar talvez que na volta encontre no mesmo no mar que na volta encontre no mesmo no mar vida comprida e de nada alongada parto à procura de alguém vou à procura de nada voando, caminhando, sem saber onde chegar talvez que na volta encontre no mesmo lugar que na volta encontre no mesmo lugar para mais fortes caminhando, sem saber onde chegar depois depois encontremos Obrigado.